Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iglu, é! E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção do Superman! Não saia daí que é depois da vinheta! Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iglu. Eu sou o Igor Arenk e hoje eu vou apresentar pra vocês a minha coleção do Superman! É, assim como eu fiz, aliás, como eu estou fazendo com a minha coleção do Batman, acho que só falta um vídeo, tá pra sair em breve, mas caso você ainda não tenha visto, vou deixar nos cards aí o vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Já tem 3 vídeos, deve sair apenas mais um em breve, hein? Fique ligado! Por isso, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like, segue o canal do Iglu lá no Instagram também, compartilhe o vídeo com os amigos, que é isso, né? Vamos lá, vou mostrar muitas coisas aqui pra vocês. Tem Blu-ray, tem DVD, tem Revista 7, tem VHS, tem um monte de coisa, galera! Superman, então, hein? Vamos lá! Bem, pessoal, vamos lá, vou começar mostrando pra vocês aqui a minha coleção, né, os itens da minha coleção do Superman. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, ok? Essa aqui é a primeira parte, onde aqui eu vou mostrar apenas as mídias físicas, né? E depois, no outro vídeo, eu mostro, então, os action figures, as revistas que eu tenho, né, da Revista 7, As edições da Revista 7, melhor dizendo, alguns quadrinhos também que eu tenho, eu quero começar a mostrar pra vocês a minha coleção de quadrinhos E os DVDs de animações, ok? Começando, então, vamos começar aqui pelas edições em VHS aqui, que o Celso do VHS Plus fez pra mim Ele tem lá no site dele, lá no Shopping, né, disponível aí a venda Muito obrigado, meu amigo Celso, ele caprichou, como sempre, né? Eu já comprei aqui as edições também do Rambo em VHS com ele Caso você não tenha visto, eu vou deixar o vídeo aqui especial da coleção do Rambo pra vocês darem uma olhada Mas vamos lá, vou mostrar aqui mais uma vez E caso vocês também não tenham visto o meu vídeo, né, onde eu mostro a minha coleção em VHS Vou deixar nos cards aí pra que vocês possam dar uma olhada também, tá bom? Então, começando aqui, ó, pelo primeiro filme, né, com Christopher Reeve, a Mago Kidder e o Gene Hackman Superman, olha aí que legal, né, esse cartaz aí do filme Essa capa, né, do VHS, sensacional, VHS Plus, sempre capricha aí no seu trabalho E ainda vem com cards, olha só que legal, galera Vem com cards, dois cards aqui, o nosso querido Christopher Reeve, o eterno Superman E olha, mais uma vez eu tenho que elogiar, hein, a impressão aqui desse material do VHS Plus é sensacional E vou mostrar aqui a fita, ó, aqui temos a fita com lombadinha e tudo, né, com a label Sensacional, galera, realmente um trabalho espetacular do Celso do VHS Plus Recomendo aí, caso você queira, porque achar essas fitas aqui originais e em bom estado é praticamente impossível, né Então eu pedi pra ele fazer aí pra mim essa relíquia e realmente ficou magnífico Fica aqui na minha coleção, na pretelheira aqui dos VHS Mais um filme aqui, mais uma fita, vamos ver os cards que vieram juntos aqui com este Superman 2, olha aí o Clark Kent e a Lois Lane Lois Lane? Lois Lane é como se fosse duas pessoas, né Tá aqui Superman 2, né, a lombadinha E, mais uma vez, a capa do filme é sensacional, esse emblema aqui é como se fosse o do Batman, né Quando olha esse emblema aqui, esse S, realmente bate aquela nostalgia E o Superman 3 aqui na coleção também Esse aqui é o que mais passava no cinema em casa, né Eu esqueci de colocar esse filme aqui no vídeo de filmes da sessão da tarde, do cinema em casa Tanto em DVD quanto em Blu-ray Eu vou deixar nos cards aí pra que vocês possam dar uma olhada Olha só esse preto aqui desse card, meu amigo Que impressora é essa, hein Porque é muito melhor impressa do que materiais profissionais que a gente vê por aí Sensacional Muito bom, este aqui, então É a parte de VHS aqui da coleção do Superman E agora vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês Vou colocar aqui no fundo, abrir um pouquinho de espaço Vou mostrar o marmitão, né O famoso marmitão aí que eu tenho Minha querida esposa Ana Maria Deu pra mim de presente de aniversário Quando a gente ainda namorava, né Quando ainda não éramos casados Ela deu esse presentaço aqui pra mim Olha, eu tenho aqui hoje Comigo e com muito, muito, muito carinho Muito amor, tá na minha coleção E não sai daqui E vamos lá, vamos abrir Olha aí essa lata, esse steelbook gigante Se é que eu posso chamar assim E vamos ver aqui os DVDs que nós temos aqui dentro Vou tirar todos aqui Aí eu já vou guardando aqui a lata, né Já mostrei pra vocês E vamos lá, vou começar aqui ao contrário, né Mostrando o filme mais recente pro mais antigo Superman ou Retorno, edição especial, DVD duplo Esse filme aqui que, sei lá, a galera não curtiu tanto assim, né Eu particularmente não gostei muito Mas se tem uma cena que é emblemática É aquela onde ele está retornando, né Para o público E aí ele segura o avião lá no campo de beisebol Realmente aquela cena é espetacular Às vezes eu coloco o Blu-ray só pra ver Só pra assistir aquela cena no home Fica uma coisa incrível Olha aí que bonita a apresentação Inclusive, olha só, né O estojo aí desse DVD é vermelho Olha aí que bonito E o que que acompanha aqui nesse DVD aqui Nós temos a imã de geladeira Eita, nós é cada brinde que o pessoal fazia, né Imã de geladeira, olha aí, sensacional, né Até que ficou bonito Deixa eu colocar de volta E também temos adesivos Temos alguns adesivos aqui Do Superman, né Sensacional, muito bem Muito bom Vamos lá, vamos colocar de volta aqui Vai pra lata Porque depois nós temos o Superman 4 Em busca da paz Eu gosto muito dessas capas Curto muito mesmo Esse aqui é simples, né DVD simples Não tem muita coisa Informações especiais Cenas eliminadas É muito legal ver os extras, né Desses DVDs aqui A lombadinha toda padronizada, né Dessa coleção O Superman 3 Tá aqui Capinha verde Com a capinha verde A lombada toda padronizada Inclusive, as partes de trás, né Também são padronizadas, né O formato onde apresenta aqui as imagens Uma imagem central O texto aqui na diagonal Muito bem Bonito, bonito Colorido Assim como os quadrinhos, né Superman 2 A aventura continua Edição especial DVD duplo Né Esse aqui já é duplo Olha aí como eu falei Depois eu coloco um do lado do outro Ali pra fazer a comparação Mas enquanto isso Vamos virando aqui Porque eu peguei agora Essa mania de ficar virando Os estojinhos aqui Conferir Sem dúvida Alguma Olha aí que legal Clark Kent Lois Lane E o Superman Vamos ver o que é isso aqui Um panfletinho aqui com Comemora o ano de Superman O retorno Legal Olha aí Smallville Por incrível que pareça, galera Olha aqui o latão, né Por incrível que pareça Eu nunca cheguei a assistir Smallville Nunca assisti nenhum episódio Acredito? Agora Lois e Clark Eu assistia direto Né Assistia direto No canal da Warner Nem sei se passa mais Mulher e gato Nossa senhora Eu tenho esse Eu tenho esse Esse DVD É ruim Mas é bom, né Aquele negócio É ruim Mas é bom Batman Olha aí Coleção do Batman Sensacional Muito bom Queria muito essa série animada Quem sabe um dia Eu não consiga Não é mesmo? E tá aqui Muito bem Vou pegar só mais um DVD aqui Pra fazer aquela comparação Que eu falei pra vocês, né Muito bem Aqui, ó A parte de trás São todas iguais, né Tem uma imagem É Uma imagem central aqui Algumas imagens Algumas cenas do filme Aqui embaixo As informações especiais Aqui centralizadas Muito bem Tudo padronizadinho Não tem do que reclamar, não E a lombadinha também Toda padronizada Sensacional Vamos que vamos Que tem muita coisa Aqui nós temos O meu action figure Da Kotobukiya Mas eu vou mostrar Só no próximo No próximo vídeo, né Que eu tenho Um hot toy Também do Superman Ele está de pijama Depois eu explico De pijama Muito bem Vamos lá Vamos lá Esse DVD aqui Essa coleção Maravilhosa Aqui Olha que legal Esse box Todo prateado Superman o filme Superman 2 A aventura continua E Superman 3 Sensacional Isso aqui E eu comprei Isso aqui Galera Só por causa Das capas Confesso Que é sensacional Essas capas aqui Achei aí Uma bela promoção Na Shopee Oh Shopee Paga nós Porque estamos fazendo Muita propaganda De vocês aqui E mais uma vez Aí Os estojos Do Superman Sensacional Eu gosto até mais Dessas edições aqui Do que Do outro Ali do latão Acho que esse aqui Ficou mais Mais bonito Olha aí Que legal Sensacional Muitos extras E é Opa Soltou aqui Tá pronto E aqui nós temos Informações de cena Está ali coisa Coisa Tá Muito bem Olha que capa Maravilhosa Gente Diz aí Se é ou não é Maravilhosa Essa capa Superman o filme Muito bem O segundo Olha só que coisa Tá lacrado E o terceiro também Eita Nós Não Não vamos deixar lacrado Não Cadê Duas horas depois Não vamos deixar lacrado Não Vamos abrir isso aí Porque Tá pensando Que eu quero ver O que tem lá dentro Vamos ver junto Eu nem lembrava Galera Eu comprei isso aqui Ficou guardado Até eu terminar De montar a nova Prateleira E Eu esqueci Que estava lacrado Esse troço aqui Vamos lá Olha que bonita Essa capa Muito bonita Mesmo Quem der um dia Eu ainda consiga Os laser discs Do Superman Quem sabe Vamos lá Vamos ver aqui Que coisa linda Galera Informações de cena Muito Muito legal Deixa eu ver se tem arte Aqui atrás Não tem Sensacional Essa arte aqui Da bolacha Do DVD Sensacional Muito bom Curti Depois eu tenho que bater Os extras aí Para ver se são os mesmos Mas muito provavelmente Deve ser E vamos abrir aqui Superman 3 Ah Com essa capa Aqui Icônica Com esse cartaz Icônico Aqui desse filme Superman 3 Passava direto No SBT Muito bem Vamos ver aqui Sensacional É muito lindo Esse azul Aqui É incrível Um azul celeste Tal qual Uruguai Muito bem Olha aí Que coisa linda Está dando vontade Até de assistir O DVD Não é nem o Blu-ray É o DVD Muito bem galera Sensacional E aí Essa edição aqui O que ela traz de diferente Ela traz Esse Essa revista Aqui Esse jornal Vamos dizer assim Olha só Superman Você vai acreditar Que o homem Pode voar Cara Que incrível Isso aqui Isso aqui é relíquia Olha aí O jornal Muito bom Muito Legal Mito contra mito Superman agora é cinema Sensacional Tem que ler isso aqui Ainda não li Olha aí Como se fosse o jornal mesmo Lá da Do Planeta Diário Onde o nosso querido Superman Ou melhor O nosso querido Clark Kent Trabalha Sensacional galera Você tem essa Essa coleção aí Comenta aí embaixo Se você tem O que você achou Olha só A lombadinha Tudo padronizadinho Tudo muito lindo Vamos guardando O jornal aqui Porque agora Eu vou mostrar Os Blu-rays Certo Vamos ver então Esse Blu-ray Aqui Essa edição Incrível Essa edição Sensacional Olha que coisa linda Eu consegui Queria muito tempo Isso aqui E finalmente Consegui Ele está um pouquinho Um pouquinho Desbotado Mas nada Que interfira Aí Na sua beleza Vamos lá Então Vamos abrir Olha só Para vocês verem Como tira A gente puxa Aqui a partinha De cima E ele tem O emblema Aqui do Superman Que fica assim Para fora Vamos deixar aqui Será que fica Aqui assim Está meio difícil Vamos fazer assim Pronto Resolvido Vamos lá Vamos ver então Aqui Essa edição Magnífica Que muita gente Eu sei que quer Eu sei que muita gente Corre atrás Isso aqui É relíquia Aí Quem tem Não quer vender Quem quer vender Está pedindo um rim Mas isso aqui Realmente é Sensacional Muito bom Com todos os filmes Do Superman Olha aí Que coisa linda Galera Sensacional E a musiquinha E a trilha sonora Infelizmente Eu não tenho A trilha sonora Ainda Ainda Eu não tenho A trilha sonora Do Superman Mas um dia Eu terei Vamos lá Vou tirar aqui Os discos Para poder ver A arte lá de trás Afinal de contas Queremos descobrir O que tem aqui Atrás Deste Digipec É um digipec Certo Muito bem Vamos lá Disco de bônus Aqui Acabei de tirar Nós temos o que? Nós temos a capa Do Superman Apenas isso Todo esse trabalho Apenas para ver A capa do Superman E vamos ver Já que está Todo aberto aqui Vamos ver A parte de trás Sensacional Olha a lombada Aí Superman Muito legal Motion Picture Anthology 1978 A 2006 Legal Legal Muito bom Vamos começar A guardar Agora os discos Então Começando Então Aqui Pelo Disco de bônus Muito bem E esse aqui É o Blu-ray Do Superman Returns Sensacional Vamos deitar aqui Que fica mais fácil Esse aqui É o Superman 4 Aqui é o material Original Release E aqui é o Superman 3 Também Sensacional Muito bom Esqueci de mostrar A arte É muita emoção Galera Olha aqui O Superman 2 Bonitão Christopher Reeve Realmente é a cara Do Superman Até hoje E a DC Fica com essa Frescura Essa briga Do Do novo Superman Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Do ator A DC Fica com essa Frescura Se vai com Henry Cavill Se não vai O Henry Cavill Também é um Superman Sensacional Curto bastante O Henry Cavill Como Superman E é uma pena A DC Descer aí Essa bagunça Que é Meu Deus do céu Não toma jeito Vamos lá Vamos guardar Essa parte Aqui Sensacional Muito linda Essa edição Muito caprichada Fechando Colocando no lugar E se eu não me engano Eu tenho o português Aqui agora Eu não tenho certeza Mas se eu não me engano Deve ter o português E agora Vamos mostrar Aqui Vou pegar todos De uma vez Pra não acontecer Nenhum acidente Aqui Vou mostrar O Blu-ray De Superman O Retorno Tá aqui Superman O Retorno É muito Além de Super É soberbo Muito bom Mais uma vez A capa Tá aqui Pra vocês verem Esse aqui Superman O Retorno Depois nós temos O Homem De Aço Sensacional É Enriquevel Como Superman Nosso querido Superman Da atualidade Né Tá aqui Temos Também Batman vs Superman Que eu já mostrei Várias vezes Aqui nesse canal Mas eu tinha que mostrar Afinal de contas É um filme Do Superman Também Correto Batman vs Superman Tá aqui Vou mostrar aqui O Steelbook Rapidão Caso você ainda Não tenha visto O meu vídeo Da minha coleção De Steelbooks Da DC Vou deixar aí Nos cards Pra que você Dê uma Olhadinha E deixe o seu Like lá Também Muito bem Tá aqui Tá visto Temos outro Steelbook Agora sim Da Liga da Justiça Onde temos aí O nosso querido Superman Também O Henry Cavill E tá aqui Muito bem Também já mostrei Lá no vídeo Especial De Steelbooks Da DC E finalmente Aqui Esse acho que eu ainda Não havia mostrado Aqui no canal Liga da Justiça De Zack Snyder Filme de 4 horas Mas que Passa voando Muito bom Assistir esse filme Aqui Sensacional Realmente é um Outro filme É outra história Esse aqui Muito bom Recomendo Caso você ainda Não tenha Não tenha assistido Tem até uma arte Interna aqui Que eu vou Mostrar pra vocês Deixa eu deitar ele aqui E olha aí Que legal Sensacional Tá visto Muito bem Lembrei até Do álbum de figurinha Agora que eu já mostrei Também aqui no canal Minha coleção de álbuns De figurinhas Onde eu tenho O álbum de figurinhas Da Liga da Justiça E em breve Em breve Vou mostrar O do Batman Muito bem Deixa eu só acertar Aqui o O encarte Ele é Meio Molenguinha Pronto Já encaixei Tá tudo legal Vamos colocar Essa luva Maravilhosa Que fizeram Pra gente A mesma arte É sacanagem Fizeram a mesma arte Do negócio Pelo amor de Deus Mas é isso aí galera Gostou Deixa o like Bate no sininho E é isso aí Fique ligado Que em breve Teremos a parte 2 Dessa coleção Valeu É isso aí É isso aí galerinha Olha Bacana Bacana Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Comenta aí embaixo Qual é o filme do Superman Que você mais gosta Qual o filme do Superman Que você mais curte Ok E se você prefere Batman Ou se você prefere Superman Fala aí pra mim Tá bom Marvete Não vem encher o saco aqui não Tô brincando Marvete pode falar também Pode falar o que quiser Eu não ligo pra essas coisas Eu gosto de super herói Eu gosto de filme de super herói Então ó Mas né Quem me conhece Sabe aí que eu tenho Uma quedinha maior Pelos super heróis da DC Curto muito o Superman E principalmente o Batman É Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem o seu like Deixem o seu comentário Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal do Egru Lá no Instagram Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau